Na velocidade da internet, as notícias falsas têm corrido assim com grande vigor. É o que o povo chama de fake news e hoje nós vamos discutir esse assunto aqui com Robson Bastos, ele é doutor em comunicação e semiótica, atua na Universidade de Taubaté e também na Unisanta, que é em Santos, né? Tudo bem, Robson? Uma satisfação tê-lo aqui conosco. Isso também, agradeço. Para começar do início, o que é fake news? É algo feito necessariamente por um hacker ou não há necessidade de ser hacker para fazer um fake news? Não, não tem necessidade. Na verdade, ela tem sempre interesses ideológicos, interesses, na verdade, de plantar alguma notícia. Pode ser uma questão de política, pode ser de economia, pode ser até de cultura geral em si também. Pode ser um hacker ou pode ser pessoas interessadas em plantar, distorcer. E pode ser de humor também, né? Também pode ser. Tem gente que tira sarro. Também tira sarro, inventa coisas, né? Para até fazer notícia, né? Para ser falado, a tal dos 15 minutos de fama também em si. Ultimamente, por exemplo, o amigo telespectador deve ter visto aí, através do WhatsApp, né? Imagens de jamantas carregando carros de combate pela Via Dutra. Aí o sujeito dizia, já é a intervenção no Rio de Janeiro. E depois chegou-se à conclusão que nada, não é nada disso, porque essas imagens eram de 2013. O pessoal chupa a imagem que está na rede e cria um fato falso no entorno. E isso pode também levar a outras consequências. Por exemplo, a questão recente, dois, três anos, da saída do Reino Unido da comunidade europeia. Em parte, foi feita por fake news, no sentido de dizer para as pessoas, os ingleses queriam votar também, que eles iriam perder, que teve a questão da invasão das pessoas lá do Oriente. Uma série de questões também. E deram números, deram dados também. E isso influenciou de forma negativa. Depois que passou, e infelizmente eles votaram chamado Brexit, eles saíram também, se percebeu que essas notícias eram falsas. Não tinham propriedade também, mas já tinha sido feito mal, vamos dizer assim. O interessante, me parece, é que geralmente parte-se de um fato real para trazer para a ficção a história. Uma vez eu entrevistei o Dias Gomes e a Janete Kler sobre o sucesso das novelas deles na Globo. Eles diziam que pegavam coisas do jornal e iam colecionando. E quando faziam o roteiro final, pegavam aqueles fatos reais, o que dava à novela um cunho de realismo e interesse no público. É por aí a história do fake? Porque uma das questões é chamada verossimilhança. Então eles acabam lançando. E aí provavelmente aperfeiçoaram com a questão dos dados, de comprovar, de tentar colocar questões. Recentemente, e recentemente foi na eleição do Trump e a Hillary, colocaram a mesma coisa também. Por exemplo, que ela tinha o e-mail pessoal, em parte era verdade. Ela usava o e-mail pessoal para colocar segredos de Estado também. Então ela foi vista como uma espécie de traidora e que estariam pessoas por trás também em si. Isso provavelmente tudo indica que as pessoas ficaram com medo de votar numa mulher, de votar nela, falaram assim, se ela não sabe nem cuidar do seu e-mail, como é que vai cuidar do nosso país? E muitas pessoas ou não votaram nela ou outros votaram no Trump também. E depois, passada a eleição, foi comprovado que aquilo ali não procedia, não era daquela forma também em si. Então eles aproveitam fragilidades ou ideias próximas do real e eles colocam algumas matérias. Já que hoje, infelizmente, a gente não tem como comprovar tudo. Principalmente em alguns momentos, esses momentos cruciais, onde você tem que decidir. E esse site que tem por aí de boatos, que a gente vai lá, consulta e tem a resposta de que é um fake ou é um fake? Isso, tanto que o Facebook está tomando cuidado também disso. Teve um caso que aconteceu lá na Baixada Santista, no Guarujá, há uns 4, 5 anos, que foi um caso gravíssimo. Não foi do Triplex, não? Não, não foi do Triplex, não. Foi o outro também. É num distrito do Guarujá chamado Vicente de Carvalho, que foi o caso daquela moça, o senhor deve lembrar, os espectadores também, já, que era um blog que falava sobre o dia-a-dia do Guarujá também, já, e saiu uma notícia que uma senhora, alguém lá do Rio de Janeiro, tipo uma bruxa, uma mulher que pegava criancinha, guardava criancinha, estaria lá na Baixada Santista, ou em São Vicente, ou no Guarujá, se puder também. Foi publicada essa notícia também, sim. E, depois de uns dias, alguém olhando uma outra pessoa, uma senhora, na rua, disse que ela seria uma espécie da bruxa. E aí que deu um tanto a matar, né? Isso, a espancaram. Perigo, né, gente? É o perigo que é isso aí. Isso. E, depois, foi na polícia, algumas pessoas foram presas e as pessoas desse blog pediram desculpas, dizendo que eles não tinham incitado a violência. Realmente, eles não incitaram, mas já que as pessoas uniram uma coisa com a outra também em si. Então, é muito perigoso essa questão da informação. E aí, um dos papéis, eu como professor, o senhor como comunicador também em si, da gente mostrar para as pessoas que elas não podem acreditar no que elas veem. Elas têm que tomar cuidado. Nem difundir, sem procurar saber se é real, né? Exatamente. Tivemos aí, agora, recentemente, por conta da intervenção no Rio, também colocações de que já havia, inclusive usando o que era do Ministério do Exército. Então, olha o que... Foi daí que a gente percebeu que era um fake, porque o Ministério do Exército já nem existe mais. Então, exatamente. Agora é o Ministério da Defesa. Da Defesa, exatamente. Estavam mostrando todos os planos do general interventor e tal, para deixar, talvez, as pessoas mais impactadas, até com uma certa indisposição com relação à atuação do Exército, que está me parecendo absolutamente necessária para o momento que o Rio de Janeiro está vivendo. Professor, eu quero falar também sobre política. Nós vamos ter eleição, mas eu vou deixar para a gente falar isso no próximo bloco. Tá bom? Professor Robson Bastos, doutor em Comunicação e Semiótica, está aqui hoje conosco avaliando essa história de fake news e ele volta já, já conosco aqui. Fake news é o nosso assunto de hoje, né? São essas notícias fantasmas que aparecem por aí, no WhatsApp, nas redes sociais. E o professor Robson Bastos, doutor em Comunicação e Semiótica, que atua na Unital e também na Unisanta, lá em Santos, está aqui hoje refletindo com a gente sobre isso, um assunto muito importante, inclusive no uso político do fake news. Temos eleição agora. Me parece que, inclusive, emissários brasileiros foram aos Estados Unidos para ver lá com os órgãos de segurança como é que eles estão lidando com isso. o ministro Luiz Fux, que é o presidente do TSE, está muito preocupado, embora não seja ele o que vai presidir a eleição, vai ser a ministra Rosa Weber, mas já estão tomando medidas para evitar o uso do fake news ou reprimir essa utilização. É bastante perigoso isso aí, não é, professor? Muito, muito, porque a gente vê em outros países essas questões. E as pessoas, infelizmente, elas acreditam no sentido que elas veem a imagem. Aliás, o professor até lembrou o caso da Hillary Clinton, que foi prejudicada no processo. Foi prejudicada. E depois, quando vem a realidade ou as fosfatos, já passou. Quer dizer, é uma coisa proposital, é uma coisa planejada, uma coisa, na verdade, já focada naquela questão em si. Então, é algo muito perigoso, porque hoje as pessoas, não só elas já acessam para informar, mas isso acaba desinformando essas pessoas também sobre algo, principalmente pessoas que só acessam o Facebook ou só vivem em redes sociais. Porque quando a gente vê a mídia tradicional, chamados jornais, televisões, rádios, elas têm jornalistas e profissionais que checam a informação. Eles não mudam a informação de qualquer jeito também. Vou contar para o senhor uma rápida história também daquele acontecimento do acidente que matou aquele candidato a presidente, já o Eduardo Campos. Isso que aconteceu lá em Santos, perto até da faculdade também, já. Eu assisti uma palestra no Jornal Estado de São Paulo, ano passado, com um editor de digital, do editor, na verdade, da mídia digital do Jornal Estado de São Paulo. O acidente aconteceu 8h30 da manhã, 8h da manhã. E as primeiras informações que chegaram, já, é que teria caído um helicóptero. Primeira informação. Segunda informação, que teria tanto o Eduardo no avião, quanto a Marina Silva no avião também. Segunda informação. Chegando, e a redação dele, eles queriam colocar notícia na hora também. E aí ele, o editor, falou assim, não, não vamos colocar nada disso. Mas já colocaram, os concorrentes todos já colocaram. Ele falou, não, aqui a gente só coloca quando a gente checa a informação também. E essa checagem só veio quando a aeronáutica falou quem tinha morrido, que não era um helicóptero, era um avião, que circunstâncias também. Mais ou menos isso já era meio dia. Então, imagina para a mídia digitar quatro horas, é o mundo. É verdade. Também, já. E ele, por quê? Ele falou, eu não quero fazer essa fake news, seja diretamente ou indiretamente, eu quero colocar a verdade também. E brasileiro já gosta também de uma historinha, né? Se tivesse fake news na época, o suicídio do Getúlio, que até hoje o pessoal fala, foi a maçonaria, foi não sei o quê, a morte do Juscelino, que o pessoal diz que foi um boicote no freio do carro. Aqui perto, na Dutra. Tivemos aí várias situações já da história, inclusive esse caso do Eduardo Campos, que o senhor está falando, uma conspiração para tirá-lo da conquista da presidência da república e tudo mais. Exatamente, já. Então, são todas essas questões que eu acho que o papel da televisão, a chamada mídia tradicional, e aí entram os jornais, entram as revistas, que aí têm credibilidade. E têm credibilidade porque são empresas físicas, porque têm profissionais sérios, têm pessoas que não colocam a notícia pela notícia também, já em si. Então, eu acredito que um dos pontos para a gente distinguir o que é falso do que é verdadeiro é saber se a mídia X ou Y colocou. E mesmo assim ainda pode ser enganada também. Já tivemos aí o episódio do Sylvester Stallone, né? Foi essa semana. Pegaram um filme velho dele para dizer que ele morreu lá de... Exatamente, e ele teve que aparecer e desmentir, se ele tivesse doente mesmo, ou uma outra doença, não colocaria, quer dizer, não poderia ter dito sobre essa questão também em si. Então, muitas pessoas, como o senhor falou, colocam sobre política, outras colocam com interesse, outras colocam por causa dos cliques, porque interessa quanto mais pessoas acessando, ela pode transformar isso em propaganda, pode transformar isso no Google e falar, olha, olha quantas pessoas me procuram, eu quero um dinheiro, quero um valor, também nem sentido. É o uso da acessibilidade como retorno. Isso, como forma de atrair. É verdade. Bom, nós temos agora um ano de eleição e certamente vai acontecer, porque a política praticada no Brasil, infelizmente, é muito suja. Verdade. O que o senhor aconselharia, o eleitor, para se cuidar dessas invasões? Primeiro, entrar em sites, se for sites, com qualidade de referência, sites que tenham por trás de empresas jornalísticas sérias, que sejam comprometidas já com a verdade ou as verdades também. O segundo, não ficar só numa mídia, não depender de uma. Checar outras mídias também, a gente pode fazer isso pela internet, pode fazer isso pela televisão, pelo rádio também, pelos jornais, pela revista também. Um tipo, eu quero votar no candidato A, B ou C, vou pesquisar sobre ele também, vou saber o que as pessoas falam. Será que ele falou isso? Será que ele falou aquilo? Será que ele falou isso agora ou falou há tempos atrás, como foi a questão da imagem do exército também em si? Será que em que circunstâncias que ele falou? Porque às vezes pode pegar a frase de uma pessoa, tirar do contexto e falar, fulano falou isso, mas será que ele falou em que contexto? Como foi colocado também? Então assim a gente pode começar a excluir já erros ou falsidades também. Pode também haver montagens. Eu já vi alguns programas, talvez o senhor já viu, a pessoa mexe a boca, mas o conteúdo é outro conteúdo também. É uma dublagem. Uma dublagem, é, seria uma dublagem você colocando palavras que a pessoa não falou. Então hoje em dia, a tal da credibilidade é muito difícil. É fácil pegar? Quem é profissional, sim. A origem? Talvez. Através do IP, de marcas? Talvez, talvez. Aí cabe a polícia, porque o jornalista tem limites legais. Aí a polícia sim, ela pode ir à slain com a justiça, autorização judicial, aí ela pode chegar até onde. E mesmo que pegue, às vezes, acontece, eu vi já casos recentes, foi agora alguém que essa semana teve uma falsificação e a pessoa descobriu de onde. Ah, aquele jornalista Rodrigo Boccardi. Ah, foi. Eles que colocaram os vídeos, eles sabem a origem, mas às vezes a origem está lá fora. Está no país, Coreia do Norte, está na China. Meu Deus. Legalmente não tem o que fazer também. Olha, foi muito importante a vinda do professor Robert Robson Bastos aqui, doutor em comunicação e também semiótica. Ele atua na Unital e na Unisanta, trazendo aqui momentos esclarecedores de como você deve fazer para evitar de ter a sua pretensão expelida ou banida por conta de informações facciosas, o fake news. Obrigado, professor, mais uma vez. Obrigado.